Olá meninas, eu sou Ana do Ateliê Aromes de Ana e hoje eu vim para apresentar para vocês uma mala. Ela é uma mala maternidade, mas ela também pode ser feita como uma bagagem de molde, então você pode estar oferecendo para a sua cliente as duas opções. É um projeto pago, vocês podem entrar em contato comigo no link abaixo aqui onde está escrito projetos, e esse projeto vai conter moldes e medidas. Logo também estarei fazendo o projeto de uma bolsa maternidade que acompanha essa mala maternidade, e de uma frasqueira para estar adquirindo um kit de maternidade para poder estar vendendo para a sua cliente, ou até mesmo para você mesmo. Também vou fazer uma mala de rodinha que vai acompanhar essa aqui, então seria essa que vai ficar como uma bagagem de mão, e eu vou fazer um kit com a mala de rodinha que eu estou elaborando aí, está quase pronto. Então vocês notem que ela é bem fácil de carregar, você pode carregar tranquilamente assim, ela tem essas alças bem grossas. A parte interna dela tem aqui esses bolsos, deixa eu baixar aqui vocês um pouquinho, tem esses bolsos aqui que podem estar botando documentos, aqui atrás tem mais um bolso, e mais os dois do lateral, então você pode estar carregando bastante coisa. Aqui tem mais esses bolsos compridos, pode estar carregando documentos também, e ela é bem espaçosa, eu botei um monte de coisa dentro para vocês terem uma noção. Aqui eu fiz um zíper com uma telinha para estar botando roupa íntima e tal, roupa de bebê, dependendo da finalidade, se é para uma pessoa adulta, bota previdos de higiene e tal, como é uma bagagem de mão, pode botar o que quiser ali. Tá? Então, o projeto é esse, espero que vocês gostem, interessados no projeto contate em bocas, pelo link abaixo onde vai estar escrito projetos, espero que vocês gostem e vamos começar. Então meninas, vamos começar então. Vamos começar aqui por essa parte de bolso. Ali naquela, na parte da frente eu mostrei para vocês que tem essa, esse, quando a gente abriu ali, tem essa parte da, da, dos bolsos internos, ó. Como é que eu fiz isso aqui? Cortei o meu forro, vou cortar uma tela. Na medida que vai no projeto, e vou aplicar com um zíper aqui. Aplico com o zíper aqui, depois eu passo a costura toda ao redor, para ficar o bolso, que esse bolso vai ficar assim, ó, ó, tá? Então, o bolso telinha é feito assim, é bem simples essa parte aqui, não tem muito... Aí a gente reserva, que isso aqui vai ser colocado só depois na hora da montagem. Agora, a gente vai fazer aquele bolso da frente ali da mala, aquele bolsinho com zíper ali que vocês viram. Como que eu fiz esse bolsinho? Todo, todo, eu botei o tecido principal numa manta R1 e num TNT 120. E fiz um quilte, eu fiz um quilte livre, ó. Tá? Vou fazer isso com todas as partes que eu preciso com o tecido principal. Vou pegar um zíper e vou aplicar ele todinho aqui ao redor, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Aí, feito isso, a gente já vai aplicar o forro dele. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar. E vou alfinetar, ó. Frente do meu fogo, a frente do trabalho. E vou passar uma costura de fora a fora aqui, deixando aqui embaixo aberto, porque depois isso aqui vai ficar preso todo na bolsa. Aí, a gente já fecha lá. Então, feito isso, a gente vai fazer uma costura. E vai virar. Eu vou fazer depois e já volto com ele pronto, pra vocês verem. Mas não tem mistério. Aplicou o zíper, depois vem aqui e aplica o forro. Porque daí eu viro isso aqui e vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aí, eu vou virar aqui, ó. E esse forro já vai ficar embutido na peça, ó. Ele fica todo embutido aqui. E aqui vai ficar assim esse zíper, tá? Porque esse zíper, depois a gente vai prender ele na frente da bolsa. Deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui, só pra vocês poderem ter uma visualização melhor. Ó. Aí, eu vou pegar a frente da minha bolsa, da minha mala, né? Vou ver qual é a parte de baixo e qual é a parte de cima. Então, essa aqui é a parte de baixo. Vou achar o meio do meu bolso e o meio da minha peça. Aqui, no caso, eu já achei. Vou vir aqui e vou alfinetar. Ó. Então, já vai estar com o forro embutido. Por isso que tem que colocar o forro primeiro. E vou alfinetar aqui, ó. Prendendo isso aqui. Aí, agora, eu vou posicionar esse meu zíper aqui, ó. Ó. Que ele fique aqui, ó. Que ele fique pra dentro, assim. E vou vir aqui, ó. E vou passar uma costura prendendo ele todinho aqui, ó. Ó. Vou posicionar ele aqui. Dar uma levantadinha aqui, que eu quero que ele fique mais pra dentro. Ó. Vai ficar mais pra dentro aqui. E vou vir costurando esse zíper todinho. Feito isso, eu já boto meus cursores, né? Nesse bolso aqui, eu botei dois cursores. Já coloco meus cursores aqui. E aí, só depois, eu passo uma costura aqui reta pra prender esse bolso aqui embaixo. Porque daí, o resto já vai tá preso. Eu vou fazer isso depois e mostro pra vocês como é que fica. Tá? Então, não tem mistério. Vem aqui, aplica, bota essa parte aqui bem pra dentro. E vem aqui e passa uma costura em cima disso daqui. Feito isso, você pode também tá pegando um viés e dando um acabamento aqui, ó. Ó. Tá? Pode vir dando acabamento aqui. Ou também, pode botar pra dentro aqui, ó. Assim. Vai abrindo, ó. Coloca aqui, ó. Bem assim. Alfineta aqui, ó. E aí, vai abrindo esse zíper aqui, ó. E passando a costura. Com ele todinho pra dentro. Que daí, você vai ter ele bem... Uma precisão perfeita. E a costura vai ser feita por dentro. Aí, não precisa tá passando viés. Tá? Então, vai abrindo aqui ele e costurando por dentro, todinho ao redor aqui. Que daí, ele fica todo embutido assim. Nesse caso aqui, que vocês viram ali, não tem viés. Ele foi feito assim. Então, eu fui abrindo aqui, ó. Fui costurando, já foi ficando preso. Depois, eu só vim e coloquei o cursor. E aí, eu vou ter meu bolso da frente ali, já colocado. Tá? Quem quer botar nome aqui, aqui é a hora. Tem que botar antes de botar o forro do bolso. Algum desenho. Tudo é agora. Antes de botar aquele forro ali e fazer essa finalização que eu passei pra vocês. Feito isso, a gente vai reservar. Essa parte aqui já estará pronta. Agora, a gente vai fazer aquele bolso de trás lá que tem o zíper, lembra? Vou pegar meu molde onde diz bolso de trás da mala com o zíper. E vou cortar nas medidas do molde lá, vou cortar um zíper, vou botar frente com frente. Vou vir aqui, vou pegar o meu forro da peça, vou botar frente do forro com frente do trabalho e acima do zíper. Vou passar uma costura reta de fora a fora aqui. Feito isso, quando a gente virar, a gente vai ter a peça já assim, ó. A gente vira aqui, ó. Aí, vamos passar uma costura aqui de fora a fora pra prender bem aqui, e aí a gente já vai estar com o nosso zíper pronto aqui. Como que a gente faz? Mesmo esquema daquele ali, a única diferença é que esse aqui não vai ser por dentro. Esse aqui a gente vai botar um Vezinho pra ficar bonitinho. Então, ó, deixa eu só posicionar aqui. Vou vir aqui. Vou vir o meu meio, da minha parte das costas da mochila, da mala, e vou posicionar com o meu bolso, meio com meio aqui. Coloca aqui, ó, tá? Aí eu vou pegar um Vezinho e vou dar um acabamento aqui, ó, todinho, de fora a fora. Estarei com o meu bolso aplicado já, tá? Aí sim, passo uma costura aqui todinha pra prender o bolso e a gente tá com o bolso pronto. Não esqueçam de colocar o cursor antes de fechar a costura aqui e dar o aquavento com o Vezinho. Vamos reservar essa parte de trás. Agora, gente, a gente vai fazer a lateral da bolsa, da bolsa não, da mala. Mas uma coisa que eu não falei pra vocês, que vocês vão ter que fazer. Terminando de aplicar aqui o bolso, nós vamos ter que colocar aquele nosso vivo, lembra que tem vivo na mala? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só botar uma alfinetinha aqui. Aí a gente vai tá com o bolso preso aqui. Vocês vão pegar o cordão que vocês fazem Vezinho. Eu faço com esse cordão de algodão aqui, ó. Ó. Aí vocês vejam o que vocês vão usar pra fazer isso. Ó. E aí eu vou pegar, vou cortar no meu tecido contrastante uma tira de três centímetros e meio pro Vezinho. Vou pegar o meu cordão de algodão, vou posicionar dentro desse tecido e vou dar uma dobradinha. Vou vir aqui embaixo do meu bolso aqui, ó, e vou começar, deixando uma parte sem costurar. E vou aplicando isso aqui, ó. Sendo que a parte sem dobra aqui fica pra fora da peça. E a parte que tem o cordão vai ficar aqui pro lado de dentro, ó. Ó, pro lado de dentro da peça. E vou aplicar tudinho assim ao redor. Só que isso aqui a gente só pode fazer depois que colocar os bolsos. Senão, não tem como ter que tá aplicando o bolso depois, tá? Aí, a gente reserva. Estando com as alças prontas e querendo colocar as alças aqui e não lá em cima, a hora é agora também. Eu não preparei a minha alça ainda, vou preparar mais no final, daí vocês já vão ver. Como a minha eu vou botar aqui, eu vou botar ela antes de eu finalizar com o forro, tá? Então, essa parte já estará pronta com o vivo também. A mesma coisa naquela parte da frente que tem o bolso frontal. Vocês vão fazer a mesma coisa. Agora, gente, a gente vai... Vamos pegar e fazer esse bolso aqui, ó. Que é aquele bolso lateral ali pra botar uma carteira, um documento e tal. Pra ficar mais fácil de pegar. Como é que a gente fez isso aqui, ó? É bem simples, gente, ó. A gente vai pegar lá a medida dos bolsos laterais, vai fazer o sanduíche lá, vai quiltar. E vai pegar o tecido de forro, botar frente com frente. Vai vir aqui, vai passar uma costura reta aqui, ó. Aqui. E aqui embaixo. Assim, ó. Aqui e aqui. Por quê? Porque depois que a gente costurar isso aqui, a gente vai virar. E aí, vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Dentro ali, assim. E aqui, assim. Mas se você quiser dar uma destacada aqui, ó. Pra não ficar tudo a mesma cor. Já aproveita e coloca um V. Mas você vai fazer essa virada nos dois lados. Que daí fica bem firme. Vou vir aqui. Vou vir aqui e vou passar uma costura de fora a fora. Prendendo esse bolso aqui. Então, você vai fazer isso e vai deixar aqui 11 centímetros, ó. Até a costura do bolso. Isso você vai fazer dos dois lados. Agora, a gente vai aplicar o zíper dessa peça. Porque vocês viram que ela amalabra todinha na frente. Então, eu vou pegar... Vou passar uma costura de fora a fora, prendendo esse zíper aqui, ó. Todinho na peça. Você pode fazer isso já direto com o forro, né? Ó. Posiciono aqui e passo uma costura prendendo esse zíper. Preso esse zíper, eu já venho aqui e prendo o meu forro. Então, eu vou botar a frente do meu forro com a frente do meu trabalho aqui, ó. Os bolsos já estarão aplicados. Então, já posso costurar direto. E aí, quando eu virar, vai ficar que nem quando eu fiz com os bolsos. Eu já vou ter o meu forro embutido. Aí, viro aqui, ó. Já vou estar com o meu zíper aqui, ó. Prontinho. Passo uma costura de acabamento aqui. E finalizo com uma costura aqui pra prender esse forro. Estaremos com a nossa lateral da mala pronta. Vou cortar a medida do fundo da mala. E vou cortar no forro também e vou reservar. Agora, depois que eu já apliquei aqui o meu... Na minha lateral o meu forro, já virei, já... Já passei uma costura de acabamento aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que a gente vai aplicar no fundo. Depois eu vou trazer a peça pronta, vocês vão entender melhor. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar o meu fundo aqui, frente, com a frente do meu zíper. Vou vir aqui, ó. E vou posicionar a ponta do zíper com a ponta aqui do meu fundo. Ó. Vou vir com o meu tecido de forro do fundo. Vou posicionar aqui reto, ó. Vou fazer esse sanduíche. E aí, vou passar uma costura aqui, ó. Prendendo tudinho isso daqui. Por quê? Porque aqui a gente já vai embutir o nosso fundo e dar o acabamento principal nele. No forro. Então, eu vou passar uma costura aqui. Quando eu virar, eu já vou ter a peça toda pronta de um lado. E aqui, já pronta desse lado. Então, vocês notem que aqui começa o fundo e aqui termina as laterais. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou vir aqui. Vou pegar já o meu fundo lá, que vai estar pronto com o meu zíper. Vou posicionar aqui. E vou pegar o meu fundo, que é pequenininho. Vou jogar isso aqui tudo pra dentro. E vou vir com ele de novo. Frente do fundo com a frente aqui. Cuida pra não deixar torto aqui, todo trançado o fundo. Então, vou passar uma costura reta aqui. Quando eu virar, eu vou estar com isso aqui embutido. Eu vou fazer isso tudo na máquina e volto pra vocês verem como ficou pra montagem daí das peças. Eu vou fazer tudo e volto pra nós montarmos juntos. Já volto. Bom, gurias, voltei aqui, então, com as peças já prontas pra gente fazer a nossa montagem. Ó, já apliquei aqui a alça. Essa alça aqui, ela é feita com várias medidas pra alça. Aí, você vai dobrar tecido frente com frente no comprimento que pede. Vai costurar em cima de uma manta R1 e vai virar. Aí, você vai virar e vai botar aqueles caninhos de, eu não sei, de, como é que é o nome? Aqueles caninhos transparentes que a gente encontra em ferragem. Com a medida de 1,5 a bitola do caninho. Que é aqueles de, deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mostrar pra vocês. Pra gente botar nível. Deixa eu ver que eu guardei o meu. Olha aqui. Ó, então, é esse caninho aqui. Aí, você vira e enfia ali o caninho pra sua alça. Deixando sempre aqui uns 5 centímetros pra cada lado pra poder costurar aqui. E terá essa alça aqui. Já coloquei aquele bolso que vai atrás ali, ó, com zíper. Que eu mostrei pra vocês lá no início como é que fazia. E já coloquei todo o meu vivo ao redor. Vai ficar assim. Já peguei a frente também, já coloquei o meu bolso com zíper, como eu mostrei pra vocês que tinha que ser a aplicação dele. E aí, vai ficar assim, ó. Quando a pessoa abrir o meu zíper lá, tá? Então, aqui ela pode estar botando um documento, uma coisa. Qualquer coisa do tipo, assim, que fique legal. Que fique legal, que sirva, né? Nesse espaço. Que é mais pra botar documento, pra tirar de vacina. Passaporte, pra quem vai usar essa mala pra viagem. Porque como é uma mala de um tamanho bom, tanto pode ser usada pra maternidade, como pode ser usada como uma bagagem de mão, uma mala de mão aí, tá? Então, vai ficar com esse acabamento aqui das alças. Já com o vivo aqui. Isso aqui é o zíper. Já coloquei atrás, já, o meu forro. Porque como eu vou botar viés internas, já aplico o meu forro com o bolso interno, aquele que vocês viram lá. Que vai ficar assim também, tá? Porque aqui tem... Pode botar várias coisas aqui dentro desse bolso. Fiz também a parte do zíper. Coloquei meu bolso lá, ó. E ficou assim, ó. Já dei o acabamento aqui com o zíper. Já botei meu cursor. E a parte interna fica assim, ó. Tá? Depois que você botar, vou estar colocando o forro aí. Agora, gente, a gente vai fazer a montagem. Não esquece de aplicar também o forro do outro lado. Que esse forro aqui, ele é liso, ó. Então, você já pode estar aplicando também. Porque como vai ser colocado o viés depois, já pode ser colocado direto. Como a gente vai aplicar isso aqui? Isso aqui é o seguinte, gente. A gente vai pegar... Vai achar o meio dessa peça aqui. Costura com costura aqui do fundo. E vai achar o meio dos dois lados. Ó. Achei a costura aqui, ó. Vou vir aqui e vou marcar meu meio. Outro lado, a mesma coisa. Achei a costura aqui. Acho o meu meio aqui. Isso é essencial pra peça não ficar torta. Já aproveito e marco lá em cima também. Ó. Achei meu meio aqui. Firmo bem o zíper e vou marcar no meu zíper também. Aí, eu vou pegar essa parte da frente aqui, ó. Que é o zíper. E essa parte do zíper vai ir presa na parte frontal da mala. Então, você vem aqui, ó. Achei o meio da peça e começa a alfinetar. Alfineta porque você vai passar uma costura de fora a fora prendendo isso aqui, ó. E aí, o que você vai fazer? Você vai à máquina e vai costurar isso aqui. Já pode, na hora que estiver costurando essa parte aqui, ó. Estar passando o VE já. Porque daí já termina todo um lado pra fazer o outro. E a mesma coisa você vai fazer com a parte de trás da mala. Que vai ser presa na outra parte que não tem o zíper. Ó. Então, alfineta bem devagarinho. Porque tem que ficar bem direitinho aqui. Porque tem um viés aqui que pode atrapalhar. Então, assim, ó. Tem que ser com muito cuidado. Ó. Tá? Essa parte é a parte mais, assim, importante de ter um cuidado pra ficar bem presa. Eu primeiro passo uma costura e depois eu passo e faço o viés. Tem gente que acha melhor passar já direto o viés e a costura. Eu prefiro fazer por etapa. Então, eu vou fazer isso aqui agora. E volto com a peça pra virar pra vocês verem a finalização dessa peça. Então, vocês me aguardem aí que eu já tô retornando. Então, gurias, voltei aqui agora. Já botei meu bolso lá. Já apliquei meu viés em toda a minha extensão. Já fiz a mesma coisa do outro lado, ó. Então, a peça vai ficar assim, ó. Depois de colocar do viés. O bolso ficou assim. Vamos virar ela, então, pra nós vermos como que ficou essa peça, né, gente? Virem ela sem medo. Ó. Olinda a peça, gente. Uma peça super vendável aí. Quem adquire esse projeto, com certeza, vai vender muito. É só saber elaborar as cores aí que vai colocar. Logo, vai vir a mala também. Eu vou fazer a mala, como eu falei no início do vídeo. Eu vou fazer a frasqueira pra compor o que que maternidade e a bolsa. Então, tá aí, ó. Ficou assim, ó. Tá? Os bolsos aqui. Aquele nosso bolso lá que a gente colocou. As alças ficaram assim. Perfeitas. E essa é a nossa, esse kit. Eu vou ver o nome que eu vou botar nele, porque ainda não pensei no nome dele ainda. Esse kit aqui. Não sei ainda. Vou ver o nome e falo pra vocês aí no decorrer das postagens. Então, a mala é essa. Vai ter mais duas peças que vai compor um kit. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de compartilhar aí. Curte. Se inscreve aqui embaixo no canal, onde tá escrito em vermelho aqui do ladinho. Aqui você pode estar se inscrevendo. Que daí você fica sabendo dos vídeos que entram automaticamente. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.